Música É uma rede espalhada por todo o estado de São Paulo. Música A UNES foi criada no ano que eu comecei, eu estava fazendo vestibular, né? Então, eu estava prestando vestibular para a Universidade de São Paulo e aí ela apareceu no manual do vestibular. Então, foi uma coisa muito interessante, né? Era uma universidade absolutamente nova, sabia-se muito pouco sobre essa universidade, né? Eu fui tomar conhecimento mesmo da universidade uns 10 anos depois, né? Que aí foi quando eu comecei a considerar a possibilidade de trabalhar na UNESP, né? Então, acho que foi uma coisa, assim, muito interessante, né? Eu conhecia a UNESP, não talvez pela minha área, mas por causa de algumas áreas, né? Que se destacavam dentro da UNESP e muito mais, assim, de pessoas do meu relacionamento, né? Do círculo de amizade, né? Então, falava-se muito da farmácia da UNESP, né? Mas gerava uma certa curiosidade, né? Por causa disso. Conhecer, conhecer mesmo somente quando eu vim trabalhar na UNESP, lá em Rio Claro mesmo. Acho que isso é uma coisa... Na verdade, eu entrei para ajudar a montar um novo curso, que era o curso de educação física, né? Então, havia um projeto de se criar um curso, né? Com tendências mais modernas, diferentes das outras que existiam. Então, eu vim para a UNESP com esse propósito, né? De ajudar a construir esse departamento. O projeto era muito interessante, particularmente da criação do curso, né? O meu curso é de Rio Claro, né? E a unidade tinha uma inserção muito forte, né? Em pesquisa. Então, havia, assim, uma política, né? De se incrementar, de ter a pesquisa como pano de fundo para atividades de ensino da graduação. Então, no caso da criação do departamento novo, muitos professores ainda não tinham mestrado, doutorado. Havia uma pressão muito forte para que os professores não fizessem o mestrado, doutorado. Havia até um incentivo, né? Incentivo para os professores que não tinham mestrado, doutorado, realizar o mestrado, doutorado em outras universidades. E havia o apoio financeiro para fazer esse deslocamento, né? Um tipo de uma ajuda de custo, uma bolsa, que não é uma bolsa integral, mas que ajudava os professores a buscarem a sua formação. E isso era muito cobrado, né? No regime de trabalho, né? Então, todo ano, nos relatórios anuais, a gente era cobrado sobre o envolvimento com a pesquisa, a realização, participação em congressos, escrever artigos, tudo mais. E a cada três anos vinha aquela cobrança no treino, olha como é que está o seu mestrado, o seu doutorado, né? Eu diria que naquela época, isso me parece que era bem generalizado, né? As várias unidades da Unesp que não tinham corpo docente titulado, havia mesmo, de fato, uma pressão muito forte, né? Para que houvesse a titulação, né? E aí, se você pega as universidades que têm mais tradição do que a nossa, uma boa parte já tinha o doutorado, né? Dos professores já tinham o doutorado. Então, havia, assim, uma certa sensação de que, eu diria assim, talvez a gente nunca conseguisse alcançar o número de titulado de outras universidades, né? Mas o tempo foi passando e, de repente, a gente percebe que a Unesp tem quase 100% do corpo docente de doutores. A pós-graduação não tem tanto tempo, assim, como uma entidade bem estabelecida no Brasil, não é muito mais antiga do que a Unesp, não, né? Foi somente, foi em 65, agora fazem 50 anos, né? Que a pós-graduação foi regulamentada no Brasil, né? Existe um parecer 977 de Newton Sucupira que criou, assim, as bases do que seria a pós-graduação no Brasil, né? E a ideia do Sucupira, o que que era? É que para uma universidade ser universidade, você teria que ter um sistema de pós-graduação. Então, a universidade, ao invés de simplesmente dar títulos, diplomas ou certificados para o aluno, né? Ele serviria para dar um adicional na formação, uma formação mais crítica, mais aprofundada, voltada para a inovação, tá? E ao passar pela universidade, esse aluno de pós-graduação contribuiria para que a universidade formasse mesmo essa superestrutura de pesquisa, né? Que desse toda essa dinâmica, movimentação. No momento da criação, precisamos, chamamos de mestres e doutores, né? À medida em que a gente vai conseguindo essa titulação, esses professores, né? Começam a criar a própria estrutura dentro da universidade. Na universidade, havia um sistema de financiamento, a pesquisa, né? O Fundo Unesp fazia isso para ajudar a instalação de laboratórios na universidade. Acho que isso é uma coisa, assim, muito curiosa, né? Nós tínhamos uma... temos ainda uma agência, né? Que fazia isso com muita... Com muita, assim, era muito incisivo, né? Então, se a gente precisava de algum apoio para pesquisa, a gente recorria ao Fundo Unesp. Pelo menos dava um financiamento inicial. E era interessante que a gente não precisava nem ser doutor, né? Sabe? Mestres poderiam fazer isso. E as agências, né? De fomento, CNPq, FAPESP, era mandatório a gente ter doutorado. Então, nós tivemos uma estrutura que foi criando as condições para a gente incorporar, né? Essas práticas, né? Que nós encontramos na academia. Aos poucos, à medida em que essa estrutura vai se formando, a gente não precisa mais, né? Nossa preocupação passa a ser outra, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que o que a gente viu, o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, né? Tem seus paralelos, né? Com o desenvolvimento da pós-graduação no Unesp. A pós-graduação tem várias fases, né? Esse momento inicial de nós precisamos formar a gente, né? Depois passamos por uma fase em que, uma vez que essa necessidade começa a ser parcialmente atendida, a pós-graduação começa a se preocupar com o que é o cerne, o sustentáculo, a base da pós-graduação é que tem uma pesquisa de qualidade. Então, a pós-graduação passa a não formar recursos humanos para ensinar, mas pesquisadores que ensinam, sabe? Então, você começa a consolidar uma estrutura de pesquisa, né? Depois, essa pesquisa começa a se questionar a validade dessa pesquisa, né? Realmente, a contribuição que essa pesquisa pode dar para a sociedade. Hoje, fala-se impacta, né? Sabe? Olha, o impacto da universidade, o impacto da pesquisa, o impacto da pós-graduação, e não um mero indicador de impacto de revista, o número de citações, mas o quanto nós modificamos a sociedade. Então, a passagem dele pela universidade não é uma passagem passiva. Ele não é uma pessoa que simplesmente vai receber ensinamentos do professor ou do corpo de orientadores, do corpo docente, né? Ele tem algo a trazer também, de contribuir, né? Então, a participação do pós-graduando na universidade deve ser uma participação mais ativa mesmo, né? Sabe? Ajudando a conduzir as pesquisas realizadas no laboratório. Acho que uma participação muito importante, ele serve de elo entre a sociedade e a universidade. Ele também tem uma contribuição importante a dar perspectivas para aluno de graduação, né? Ele tem... Ele interagindo com aluno de graduação, ele vai permitir que o aluno de graduação perceba quais são... Como é que funciona o mercado de trabalho, quais são as perspectivas externas, né? E isso parece que é um dos fatores muito importantes para que o aluno de graduação permaneça no curso, evite evasões, né? E, em muitas situações, o pós-graduando é assim, é o propulsor de várias atividades, né? Não somente do trabalho dele. Aquele pós-graduando que se concentra somente no seu trabalho, ele poderá ter uma formação muito boa, ele poderá produzir artigos de qualidade, publicações de qualidade, né? Mas ele também tem... A gente teria que aproveitar o potencial, a experiência que ele tem, né? E também a vontade que ele tem, né? De desenvolver coisas para poder capilarizar essa experiência para as outras atividades, né? O grande financiador, né? E da pós-graduação, indiscutivelmente, é a CAPES, né? E a CAPES também é responsável pela acreditação, né? Pela avaliação dos programas. Em algum momento, nos momentos iniciais da UNESP, a pós-graduação andava independente da CAPES ou ignorando a CAPES, né? De uma certa maneira. E eu lembro que houve uma grande discussão uma vez, né? Se... Isso faz uns 15 anos, 20 anos, talvez, né? Houve uma grande discussão sobre se a UNESP deveria ou não acompanhar a avaliação da CAPES. Era uma... Foi uma discussão. Olha, devemos ou não aceitar os critérios da CAPES, né? E depois de muita discussão, chegamos à conclusão de que sim. Eu era coordenador de programa naquela época, né? Eu participei dessa discussão. Era uma discussão um pouco... Hoje é uma discussão que soa estranha, né? Mas se perguntar... A gente perguntava isso. Será que devemos ou não aceitar essas regras externas? E decidimos que sim. Aceitar a existência desse sistema foi um passo importante. Reconhecer como esse sistema funciona foi um outro passo importante. Daí para frente, os programas de pós-graduação automaticamente acabam seguindo o fluxo. Então houve um momento, nesses primeiros momentos, eu diria assim, é um momento que a gente vai consolidando o sistema, né? Vai estruturando o sistema. Então passamos por essa fase. A última avaliação, que ocorreu em 2013, compreende a avaliação até 2012, pela primeira vez, nós passamos a ter... Os programas de pós-graduação recebem um conceito que vai de 1 a 7. A partir de 3 para cima, o programa de pós-graduação pode funcionar. O conceito 3 é um programa considerado regular. 4 bom, 5 muito bom, 6 e 7 excelente. Na última avaliação, pela primeira vez, passamos a ter mais da metade dos nossos programas, conceito 5, 6 e 7. Ou seja, mais da metade dos programas, considerados muito bom ou excelente. Então, passamos por uma fase, né? Onde nós tínhamos muitos programas regular e bom, tá? E aí, à medida em que os programas vão internalizando esses critérios, reconhecendo as necessidades da pós-graduação, a política da pós-graduação brasileira, a gente dá um salto, né? E agora, eu diria que nós estamos numa fase onde vamos buscar a consolidação dessa excelência, né? Então, agora, em vez de ficar entendendo como é o sistema, nós precisamos nos esforçar para oferecer, de fato, né? Uma pós-graduação de excelência para a comunidade. Não somente para a comunidade de alunos, mas também para a sociedade como um todo. Então, estamos agora num ciclo que a gente chama de ciclo de excelência. Nós temos um corpo docente de excelente qualidade que consegue criar condições e um ambiente para se produzir pesquisa de qualidade, ambiente para que o pós-graduando se desenvolva, né? Agora está no momento de a gente colocar o pós-graduando efetivamente nesse papel, né? De protagonista para a criação dessa superestrutura, né? Da universidade, né? Música 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 Música